Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá, que hoje eu vou mostrar três fragrâncias que chegaram pra mim. Assim, uma delas eu já conhecia e tava louca pra poder ir lá comprar, tá? Na loja, confesso a vocês. Mas, agora que eu tenho a minha consultora da Marrogani, não preciso mais sair de casa! Gente, olha só! Hoje eu vou abrir junto com vocês alguns dos meus perfumes, tá? Que eu recebi da minha consultora, Lady Anne, e eu indico pra vocês por demais. Ela é uma excelente vendedora, ela não só te vende, ela te dá todo o suporte, todo o apoio que você precisa. Então, entra aqui no box de informações, clica no WhatsApp da Lady e conversa com ela, tá? Procura saber das fragrâncias que você gosta, porque ela envia pra todo o Brasil. Fê, eu não tenho loja física da Marrogani aqui na minha cidade. Não precisa ter, gente. É só entrar em contato com a Lady, que ela envia Marrogani pra vocês num preço maravilhoso pra todo o Brasil. Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Vejam só, um desses perfumes que eu estou falando é o Pétalos e Roses Blanches. Essa fragrância é tudo pra mim, gente. É tudo na minha vida. Eu amo esse perfume, tá? Que eu vou falar pra vocês em qual ele é parecido. Aliás, vocês não vão saber definir, porque ele já é um perfume descontinuado ou raríssimo. Não se encontra mais. Então, esse daqui vale super a pena você correr e já encomendar o seu lá com a Lady, tá? Vou fazer a resenha? Vou fazer a resenha bem detalhada pra vocês. Mas, eu confesso a vocês que eu amo esse perfume aqui. Meu Deus do céu! Ele é tudo de bom. Olha só, ele vem nessa caixa, tá? E vem nesse formato aqui de splash. Deixa eu borrifar aqui. Sente daí junto comigo, que eu vou sentir daqui essa maravilha. Olha só, ele tem cheiro de banho perfumado. Ele é atalcadinho, ele é limpo, ele é clean. Ele é floral branco, ele é muito perfeito, gente. Ele lembra muito uma fragrância de Stelauder, que não encontramos mais. Pois é, então esse daqui vale super e o preço dele é maravilhoso, tá bom? Fica a dica aí pra vocês. Eu amo essa fragrância, tá? Se você que tá aí do outro lado gosta de florais, delicados, atalcados, nesse estilo assim, você vai amar também esse perfume, gente. Não fica de fora, não fica de fora. Compra ele. Vai que a Marrogane... Vai que a Marrogane decide aí descontinuar a fragrância. Aí deixa nós tudo assim a ver navios, né? Igual fizeram com várias fragrâncias, com vários perfumes. Outros eu vou abrir aqui com vocês. Olha, esse daqui é o Secret Kiss, tá? É o Beijo Secreto. Vamos lá que eu vou abrir aqui juntinho. Esse eu confesso a vocês que eu não conheço, tá? Não conheço. Não fui lá na... Aliás, eu não tô indo em loja nenhuma, né, gente? Não tenho saído por conta da pandemia. Então, a melhor coisa mesmo é comprar com a consultora Leidiane. Chega aí pelos Correios pra vocês, né? Pra mim também. É assim que eu tô fazendo, ó. Vamos abrir aqui junto. Secret Kiss. Ai, que frasquinho mais cute. Olha, gente, cheio de beijinhos. E olha o frasquinho mais cute do mundo. Mais xodozinho. Olha que lindo. Amo, gente. Ai, vamos borrifar? Vou borrifar na pele esse. O outro eu já conhecia e esse daqui eu não conheço ainda, né? Vamos lá que eu quero saber juntinho aqui com vocês. É docinho. É docinho, tem cheiro de frutas vermelhas. Hum! Nossa, gente, que maravilha. Já ouvi alguém dizendo que ele lembra o Lavi. Não lembro o Lavi de jeito nenhum, gente. Não lembra, tá? Cheiro de frutas vermelhas com frutas... Com frambuesa. Tem frambuesa aqui também. Maravilhoso. Nossa, que delícia. Depois eu quero passar essa fragrância pra poder contar pra vocês na resenha. Ah, tô empolgada. Tô empolgada, tá? Vamos lá abrir o outro perfume. Nossa. Ai, eu gosto. Faz o meu estilo, gente. Faz o meu estilo. Agora, o Wild Rose. Esse daqui, falaram que ele lembra o perfume Idoli, né? A Mahogany faz os perfumes inspirados nas maiores fragrâncias que estão fazendo mais sucessos no mundo. Mas nem todas elas são inspiradas, assim, 100% igual. Igual o Lanterdy. Tem o Wild e Free. Não tem? Já fiz a resenha sobre ele. Que é esse daqui. Deixa eu pegar pra vocês. Olha, esse daqui, ele lembra o Lanterdy, mas não é igual, tá bom? Ele é muito mais frutado e suculento do que o Lanterdy. Esse eu indico super ter na coleção também, tá? Agora, vamos ver esse daqui se ele lembra mesmo o Idoli. Se é igualzinho, do jeito que o povo tá falando. Vamos lá. Muito estiloso, né, gente? Bem estilo, bem estilo. Vamos lá que eu quero borrifar essa fragrância. Também vou borrifar na minha pele, tá? Mesmo frasco do perfume angíaco branco. Bora lá. Sente daí que eu sinto daqui. Vai. Vai, 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 vai. Vamos ver se é parecido. Um, dois, três e... Parece sim, meu povo. Parece, mas não é igual, tá? Mas lembra muito. Não tem como mesmo. Não tem como disfarçar. Porque é verdade. É real oficial que lembra muito. Depois eu quero testar o desempenho pra poder contar pra vocês aqui no vídeo, né? Que lembra, lembra sim. Não é igual. Não é aquele contratipo perfeito. Muito, muito, muito similar, sabe? Muito, 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 muito similar é o da Nuancielo, né? Tem outras fragrâncias muito mais parecidas com o Idolo do que esse daqui da Marrogani. Eu gostei muito. Gostei muito, 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 gente. Maravilhoso, maravilhoso. E vale super a pena ter na coleção. Marrogani tem preço, tem qualidade, as matérias-primas também são importadas. E a Marrogani tem algo que todos nós procuramos, que é desempenho, não é verdade? Todos os perfumes que eu tenho da Marrogani, eles fixam em mim, eles projetam. Então, por isso que eu falo pra vocês, vale a pena conhecer. Vale a pena ter aí na coleção. Que delícia, que delícia. Vai lá, entra em contato com a Lady agora, neste momento, tá? Conversa com ela no WhatsApp, que ela vai te dar toda a dica, todo o suporte que vocês precisam daí. Ok, meu povo? Podem deixar comigo que nos próximos vídeos terão resenhas muito bem esclarecidas, definidas e detalhadíssimas pra vocês aqui no canal, tá bom? Olha só, meu povo. Beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Beijo grande no coração! Tchau! Tchau! Tchau!